A Tis a maioridade são 18 anos e estamos todos contentes e felizes e esperemos que no dia 6, o dia da Maratona seja de facto mais um dia de uma jornada histórica para a Maratona, que se batam vários recordes, que os atletas cheguem no final e se sintam felizes por fazerem e correrem nas ruas do Porto um evento que nós tentamos proporcionar como um evento perfeito. A pandemia trouxe-nos uma palavra chamada resiliência, que ninguém conhecia. Antes da pandemia era qualquer coisa que eu nunca ouvia falar. Eu acho que a EDP Maratona do Porto pauta a sua atuação por uma coisa chamada teimosia. Somos teimosos e queremos continuar a vencer. Esta prova é determinante para a EDP. A EDP está presente no território do atletismo há mais de 25 anos e estando presente como maior apoio da EDP Maratona do Porto desde 2005. Portanto, é para nós um motivo de grande orgulho. Eventos que aliem a sustentabilidade a um estilo de vida saudável são naturalmente o nosso foco e eventos que temos que honrar e respeitar. E portanto, esta prova é mais uma vez estratégica para a marca EDP. Esperamos que seja uma maratona muito participada. Pelo número de pessoas inscritas está a ser. Tenho a indicação que estão cerca de 10 mil participantes já inscritos e ainda podem continuar sem escrever. Desta que é uma prova muito importante do ponto de vista desportivo, mas não só, que se insere naquela estratégia que no município do Porto também viemos a prosseguir, através do desporto, dar a conhecer o Porto e portanto também contribuir para dar a conhecer a nossa cidade lá fora. Esta prova traz milhares de atletas ao nosso território. É uma prova que desenvolvemos da maneira como nós gostamos de estar, que é em parceria com outros municípios e que quase metade do seu caminho passa precisamente em Matosinhos. 19 dos 42 quilómetros são percorridos em Matosinhos. O percurso não passa por Gaia devido às obras que estão em curso no tabuleiro inferior da Pontão Luís, que impede a circulação. É o contrário daquele ditado que longe da vista, longe do coração, não. Este é perto da vista, perto do coração, porque esta é uma corrida em que Gaia esteve sempre a apoiar, das outras edições anteriores. E nós sentimos que estamos a apoiar na mesma, da mesma forma, com o mesmo empenho e com o mesmo entusiasmo, mesmo os atletas não passando em Gaia. Temos aqui um produto que ajuda a atrair para a região, esperando depois que os atletas, os familiares, todos aqueles que acompanham, também possam passear no território, possam por cá ficar. E se não o fizerem nesse momento da maratona, que o façam depois, posteriormente, porque já vieram e já conheceram. E esta é também a nossa função, ajudar a apoiar eventos que têm esta capacidade de atração e de internacionalização. Acho que vai ser mais uma festa do atletismo, do atletismo de competição, mas, sobretudo, do atletismo popular. E é muito importante que os portugueses interiorizem esta necessidade da atividade física, do desporto, do exercício, nas suas rotinas, no seu cotidiano. E a maratona encerra isso tudo, porque tem essas diferentes vertentes, e também uma vertente social muito importante. E, portanto, acho que é fundamental a existência destas corridas. Fazer desporto e caminhar exercita os músculos. O osso é um tecido vivo e, como tal, precisa, primeiro, de ser alimentado com cálcio. Segundo, fazer exercício tem que ser um tecido exercitado e, como tal, um exercício que faz parte da saúde do osso. Este convívio da corrida é muito importante. E a Rã de Porto e a Lactogal, conjuntamente com a APO, têm esta iniciativa sempre anual, nesta altura em que se comorou, que se comorou no dia 20 de outubro, o Dia Mundial dos Chaparrós. Para Joma, a Maratão de Oporto é uma maratão muito importante, dentro do todo o circuito de carreiras que tem. leva anos colaborando nesta maratão, dando seus produtos e fazendo, además, zapatillas, como sabéis, de edição especial para a maratona. E, a verdade, é um autêntico placer seguir formando parte deste proxecto. Costuma-se terminar com chave de ouro. Eu terminei com uma medalhada de ouro a nossa campeoníssima Fernanda Ribeiro e mostramos a imagem já da décima nona. Vejam que ainda nem sequer organizamos esta, já estamos a falar da décima nona, que será também no primeiro domingo de novembro do próximo ano de 2023. E foi assim que encerramos esta apresentação oficial neste salão absolutamente fantástico, o Salão Árabe do Palácio da Bolsa, que sempre nos acolhe com imenso carinho e que nós agradecemos e, portanto, temos muito gosto de estar aqui.